O que sabe o que acha aí? Sentimento sem mim Eu não sei quem tem mais E me deixou assim Sombra, carinho, soledade Eu não confio A paz e sorrisas Eu não confio Eu sou o Gabriel Aqui no peito chora Essas mães de lua Jogado na boca Ai amor Ai amor Essas mães de lua Jogado na boca